Vou apresentar quatro plataformas e vou mostrar para vocês quais são as mais rentáveis. Se você pegar para valer, você vai ganhar até mil doleta ou por semana. É possível sim, não adianta comentar aí que isso não é possível. Neste vídeo, nós iremos trabalhar com o Google como a principal ferramenta de trabalho para pegar projetos de freelancer, de transcrição de áudio para vídeo. Você vai trabalhar dentro da sua casa, você vai trabalhar conforme a sua conveniência. Ou seja, você mesmo vai construir o seu cotidiano, o seu horário. E a técnica que eu vou mostrar aqui para você vai fazer com que você ganhe mais do que as outras pessoas. Você vai pegar projetos de 25 doleta com uma hora por semana, se você quiser. E pela cotação do dólar do dia, você vai ganhar 131 reais com uma hora de trabalho. Vou apresentar outras três plataformas que estão com uma demanda imensa. Rodrigo, eu não sei o que é uma transcrição de áudio para vídeo. Os clientes, grandes empresas que têm canais no YouTube ou até mesmo YouTubers internacionais ou nacionais, eles não têm um tempo hábil para criar legendas em outros idiomas. É aí que entra a demanda. Olha a mágica. Se o seu cliente que solicitou o trabalho para o Scrib, para o 20 conto, para o 20 pila e para a Fiverr tiver esta legenda aqui, BOOM! Já era! Ganhou 25 doleta na moleza e rápido. Você está vendo onde está a seta amarela? Você vai clicar nos três pontinhos, vai abrir a transcrição. O próprio YouTube entrega tudo para você, mas isto é apenas uma das técnicas. Quando você clicar aqui nos três pontinhos, vai estar aparecendo assim, a data e o horário. Você vai clicar aqui nos três pontinhos, vai ocultar, você vai copiar toda a transcrição e vai deixar separado no bloco de notas. Se você encontrou algum valor nesse vídeo e se você já gostou da ideia de ganhar 25 doletas em apenas um site, lembrando, nós temos mais três, então isso vai se quadruplicar, se inscreva no canal, mete o dedo no like, não seja individualista. Sempre quando você se inscreve no canal, o YouTube vai fazer uma junção de todo o seu histórico para encontrar pessoas iguais aos seus gostos de procura. E possa ser que nesta procura o YouTube encontre pessoas que estão precisando ganhar a casa dos centavos. Eu vou apresentar minuciosamente cada característica do site. A minha metodologia de ensino é totalmente diferenciada dos outros canais que se preocupam apenas em apresentar o cadastro para vocês. E o cadastro, ele faz parte de um todo. Se você não ganhou dinheiro na internet, você vai ter que mudar a sua postura daqui para frente. Por exemplo, a plataforma Scrubry. Esta plataforma, ela é exclusiva para transcrição de áudio para texto. Eu já mostrei ali uma das ferramentas que a gente vai utilizar, que o próprio YouTube revela para você. Aqui você precisa ter uma conta no PayPal verificada, ativada. Não me cabe mostrar aqui como criar uma conta no PayPal. É extremamente simples e existem tutoriais no YouTube ao qual você pode criar. Trabalho domiciliar. Trabalhe conforme a sua conveniência. Taxa de pagamento de 5 dólares a 25 dólares por uma hora de áudio. Se você se esforçar, se você se autodesafiar, você vai trabalhar o que eles solicitam, que é o mínimo, em uma única plataforma. Você vai trabalhar 3 horas. 3 vezes 25 é quanto? É matemática exata. 75 doleta. Você vai colocar aqui, ó, na cotação do dólar do dia, em apenas uma plataforma, gente. Presta atenção. Você vai ganhar 394 reais, ou por dia, ou por semana, de acordo com a sua disponibilidade. Eu vou entrar aqui no site SimilarWeb, que nos retorna a quantidade de acessos. 675 mil pessoas ao redor do mundo acreditam na plataforma Scrubbies. E só você acha que isso aqui não vai funcionar. Rodrigo, mas eu não sei inglês. Eu sou absolutamente um analfabeto na língua inglesa. Quem falou que você precisa saber o idioma inglês? Eu vou entregar tudo. Tudo para você desenvolver. Primeira regra. Não se importe somente com o cadastro. Você precisa ler minuciosamente tudo que a plataforma está solicitando para você. Grande parte das pessoas que ficam reclamando, grande parte das pessoas que nunca conseguiram ganhar sequer um centavo na internet, não tem o costume de fazer leitura. E a própria plataforma oferece curso. A própria plataforma tem um suporte especializado para você tirar qualquer tipo de dúvida. Só que as pessoas têm preguiça de ler. As pessoas costumam passar uma maratona na Netflix de 2, 3, 4, 5 horas do seu dia assistindo filmes. Eu não tenho nada contra filmes. Eu sou um cara que eu não tenho nem televisão dentro de casa. Porque isso para mim é uma distração. Por isso que eu converto muita grana no meu dia. Eu monetizo esse meu tempo. Por que você não faz o mesmo? Então, dá uma olhada. Se você pegar para valer, você vai ganhar até mil doleta. Ou por semana. É possível sim. Não adianta comentar aí que isso não é possível. Não é possível para você que não gosta de desafios. Eu amo desafios. E por isso eu estou ganhando muita grana todo dia dentro da minha casa. Vamos supor que você ganhe mil dólares ao mês. Tudo bem? Você vai ganhar quase 5.300 reais no conforto da sua casa. Vai fazer o cadastro. Vai ler tudo. Vai interpretar. E vai se conectar. Outra plataforma. 20contos.com.br Se você escrever aqui. Transcrição YouTube. E clicar no OK. Dentro da plataforma 20contos. Olha a quantidade de pessoas que estão oferecendo este tipo de trabalho. Se existe pessoas oferecendo este trabalho de transcrição. Aonde você vai pegar o vídeo do seu cliente. E você vai clicar aqui. Vai pegar toda a transcrição. É porque tem uma demanda. Tem solicitações de clientes. Todas as plataformas de freelancer. Quando você se deparar com transcrição de áudio. É porque existe várias empresas. Vários influenciadores. Que não tem tempo de criar as suas legendas. Fazendo solicitações. Para que você faça tudo direitinho para eles. A plataforma 20pila. Segue do mesmo princípio. Se você colocar aqui. Transcrição YouTube. E clicar no OK ou no IR. As pessoas estão recebendo uma quantidade infinita de trabalho. Você vai escrever aqui. YouTube Transcript. Na língua nativa inglesa. E vai aparecer uma enxurrada. Este cara aqui é um novato. Ele conseguiu dois trabalhos de transcrição. Estudem os seus concorrentes. Entre dentro do perfil. E copiem toda a descrição. Das pessoas que já estão pegando bastante projetos. Você não pode pegar este conteúdo aqui. E enviar para o seu cliente. Você não pode fazer isso. Porque o YouTube. Dependendo da pronúncia da pessoa. Ele não converte o áudio para texto corretamente. Você pode utilizar uma ferramenta. Chamada Grammarly. Eu tenho falado muito dessa ferramenta aqui. Principalmente quem trabalha na empresa Steps. Esta ferramenta. Ela vai pegar toda a escrita. E vai verificar se existe. Erros de concordâncias verbais. Conforme você já está verificando. Se aparecer alguma concordância verbal. Algum texto para alguma frase errada. A plataforma Grammarly. Ela vai apontar aqui. O erro. E você vai fazer uma checagem. Minuciosa. Simples. A ferramenta te retorna. Você vai lá no bloco de notas. Coloca o que foi corrigido pela ferramenta Grammarly. E vai enviar para uma quantidade infinita de clientes. E com toda a certeza. Você vai criar destaques. Aqui na plataforma Fiverr. 398 projetos entregues a 5 doleta. Ou seja. 25 reais. Vezes quase 400 projetos. É só fazer as contas. Outro detalhe. Você não vai ganhar espaço. Entre as pessoas que estão aqui rapidamente. Tudo é um processo vagarosamente. É um dia após o outro. Isto se chama trabalho. E trabalho se faz 365 dias por ano. Qualquer dúvida que você tenha. O link do meu suporte estará na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado. Boa sorte para vocês. Tchau, tchau.